E aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Nicolas, né, ó, foi mal, Nicolas, foi mal o Heisen, que bosta, hein, galerinha, aqui quem fala é o Heisen, uhul, vem cá o velhinho, deixa eu te matar. Bem, estamos aqui em mais um vídeo, né, bem, isso aqui é um vídeo piloto, né, não quer dizer que os seus vídeos estivam todos seriam assim, é um vídeo piloto, e a gente vai postar, sim, vai postar, aí a gente vai postar e vocês falam se vocês vão gostar dessa qualidade de vídeo, o que a gente tem que melhorar, porque não dá pra fazer root pelo meu tablet, bem, galera, a gente tem... Galera, nem falei, galera, hoje, esqueceu de mim. Esqueci, não, é que a gente tá chegando aí. Beleza, é que eu tô aqui com o meu amigo, meu amigo não é meu primo, Gabriel, porque eu tenho tanto primo aqui. E aí, galera, quer falar, Gabriel? Então, é, assim, só pra vocês terem uma ideia, eu levo, ali, 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 Gabriel, aqui! Isso, vem cá, Gabriel. Bem, gente, deixa eu... Eu tô indo pra vir, ele segue. Eu vou matar o mauveio. Vem. Então, como vocês podem? Merda. Bem, essa vai ser a nova série... Quebrei. Hein, quebra umas areias aí, me dá, por favor? Então, vamos dizer que essa vai ser a série sobrevivência. É. É uma série de sobrevivência aí que a gente vai fazer, né? Merda. É até mais claro pra Rícolos. Enquanto você fica brincando. Ah, tá. Bem, gente, vamos lá, né? Essa série vai ser série sobrevivência. Bosta. Se vocês gostarem, dá um like e compartilha. É. Já cheguei aqui em cima de Ágora. Eu vou até continuar a série aí. Eu tô aqui em cima. Obrigado. Então, vamos lá, né? Que a gente achou uma vila super rara. A gente achou uma vila rara, tá, gente? Que é uma vila... Eu tô indo já pra... É a vila que fica no pé... É a vila que fica no pé... No pé da... No pé da goiaba. No pé da goiaba. Fica no pé da... De um bioma aqui. Bem, vamos lá pra minha casinha. Vamos lá pra minha casinha aqui. Deixa eu ver essa aqui. Ó. Eu tô na minha casa. Vem cá na minha casa, Nico. Você quer ver ela? Ah, essa é a sua casa? É. Bem, gente. A gente tá numa vila. Tem um subjetivo. Não, mata eles, não. Então, calma o pé. Hein, gente. Eu vou botar no sobrevivência. Eu vou botar no sobrevivência. Eu vou botar no nível máximo agora. Ah, matei. Vem no bom. Nico, vem na minha casa. É, eu já tô aqui dentro da sua casa. Talvez eu arrumo uma melhor depois. Cadê você? Ah, já tá amanhecendo. Mas vamos... Vamos sair. Vou catar madeira, gente. Ficou até de dorme aí. É, eu tô dormindo. Então, gente. É... Esse aqui é um vídeo piloto, sabe? Pra fazer um teste... Pra fazer um teste de qualidade de vídeo. Eu vou postar. Aí vocês falam se assim vai dar pra fazer uma série. Porque como eu falei, no meu não dá... Não tem jeito, sabe? No meu não tá... Não tô conseguindo fazer root. Mas... É... Mas assim... Quando... Quando... Aí, mas aí... Quando eu conseguir fazer o root, eu... Quando eu conseguir fazer o root, eu vou gravar pela tela do tablet mesmo. Mas, hein? Gente, aí espero que... Se vocês gostam, que isso aqui vai ser a pré-estreia também dessa série. Nesta paisagem linda de selva. Bem... Aí eu peço que vocês deem um like aí. Inscrevam-se. Compartilhem. Comente aí embaixo. E... Por favor, galera. É que... Não é que eu não quero fazer qualidade melhor. É porque não tá dando pra fazer root. Então... Então, por favor. Apoiem aí. E tudo. Compartilhem. E... Até mais, galera. Beleza? Falou. Deixa eu só matar essa dança aqui, ó. Nossa, ele matou em um... Tá aqui. Então, falou, galera. Vamos lá no... Gabriel agora pra ele dar um falouzinho pra vocês. Cadê o Gabriel? Cadê você? Tá invisível. Você não tá, não. Não? Caraca, tem uma ovelha em cima do negócio ali. Falhou. Não sei se você tá pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Então, gente. Aí eu peço aí de novo. Deixe seu like, estudo. E até mais. Falou, galera. Até o primeiro episódio. Se Deus quiser. E aí, galerinha. Beleza? Aqui quem fala é o Nico. Nicolas, né? Ó. Foi mal, Nicolas. Foi mal. E aí, velho. Que bota.